E a nossa querida amada marca Nokia acabou de anunciar um novo dispositivo que na verdade é o sucessor de um aparelho robusto, resistente a água, resistente a impactos que trouxemos aqui alguns meses atrás, que foi o Nokia XR20 A Nokia acabou de lançar o Nokia XR21 Eu estou aqui com o site aberto do GSM Arena que anunciou a chegada desse dispositivo e a gente vai ler a matéria aqui e ao decorrer do vídeo fazer alguns comentários acerca desse novo dispositivo que foi lançado lá na Europa e a gente não sabe infelizmente se ele será lançado oficialmente aqui no Brasil Pelo menos o Nokia XR20 ele não foi lançado até porque se fosse lançado aqui sairia muito caro e a Nokia não está lançando um celular caro aqui no Brasil Enquanto isso eu só peço a vocês para se inscreverem no nosso canal se você é novo aqui e deixar o seu like para fortalecer nesse vídeo Então vamos lá, olha só Lembrando que aqui está com a tradução meio errada e a gente vai corrigindo enquanto a gente vai lendo Ó, a Nokia acaba de se aventurar no mundo dos smartphones robustos com o seu smartphone XR21 com grau militar Tem essa certificação, essa nomenclatura aí que vocês estão lendo e certificação IP69K IP69K é uma certificação que está acima de simplesmente ter um aparelho aí resistente a poeira e líquidos Ele também é resistente a altas e baixas temperaturas e também tem a certificação de impactos Você pode jogar ele no chão eventualmente, claro que tem uma certa limitação de altura mas ele tem resistência a impactos de fato Não é como um celular comum desse aqui que a gente joga e você sabe que se cair de quina a tela vai trincar Então vamos continuar aqui ó Ó, que é mais alta proteção IP contra água e poeira, tá vendo? Eu falei que está acima do IP67 e o IP68 também Na verdade o 9K no final denota que o Nokia XR21 pode suportar spray downs de curtos alcance alta pressão e alta temperatura como eu mencionei Ainda não tinha mencionado também a questão da alta pressão de jatos de água Isso é muito interessante Aí está a foto do aparelho Vocês estão vendo ele todo sujo aí de poeira A Nokia tem disso Na verdade eu acho que a Nokia deveria investir mais nesses tipos de smartphones Smartphones robustos Porque isso sempre foi uma característica dos celulares da Nokia, né? Celulares resistentes Eu acho que a Nokia deveria seguir mais por esse caminho Como esse aparelho que temos aqui Esses aparelhos robustos Que muitas fabricantes chineses estão desenvolvendo Como a Blackview, a Alquitel, a Kubot e várias outras A tela dele recebe algumas das mais duras proteções da Corning Atualmente disponíveis A folha de vidro Gorilla Glass Victus Victus, acho que é assim que se pronuncia Atrás dele está uma tela LCD IPS de 6,49 polegadas Com resolução Full HD Plus E taxa de atualização de 120 Hz Também funciona com luvas e mãos molhadas Parece que o dispositivo é voltado para aquela galera que vai Fazer acampamento, trabalhar em construção civil Vai usar luvas, essas coisas, né? Várias situações Isso é interessante Bom, está aí uma foto do aparelho todo molhadinho E aqui embaixo mencionando o processador dele Que eu acho que é o único ponto negativo dele Esse processador aí, o Snapdragon 695 Que não foi muito bem aceito Eu lembro que o Xiaomi O Poco X4 Pro Foi lançado com esse processador E a galera não gostou muito por causa do desempenho dele Em alguns jogos E lembrando que o aparelho que tem a esse processador Ele é limitado em gravação de vídeo Não consegue gravar vídeos em 4K Fica limitado a Full HD a 30fps Não sei se também tem a disponibilidade Não sei também se tem a possibilidade de gravar em 60fps Mas eu sei que tem Full HD a 30fps Ele é auxiliado com 6GB de memória RAM 128GB de armazenamento A parte traseira possui duas câmeras A principal de 64MP Com abertura focal de 1.8 E uma ultra grande angular de 8MP Com abertura focal de 2.2 Na frente está uma câmera selfie A câmera frontal de 16MP Com abertura focal de 2.5 Aqui outras fotos mostrando a lateral do aparelho Revelando também que ele tem um sensor de impressões digitais Incorporado ao botão Power Aqui embaixo está dizendo O telefone consome energia De uma bateria de 4.800 mAh Com suporte para carregamento de 33W de potência Mas infelizmente o XR21 Vem com o Android 12 Como é que lança um aparelho em maio de 2023 Com o Android 12 Sendo que o Android 13 já foi disponibilizado Desde o ano passado Eu não entendi muito bem isso aí não Mas pelo menos eu sei que esses aparelhos da Nokia Tem promessas de receberem Pelo menos 3 grandes atualizações do Android Ou seja, ele vem com o Android 12 Vai receber o Android 13, 14 e 15 Esse texto aqui reforça o que eu acabei de dizer A boa notícia é que a Nokia promete 4 anos de atualizações mensais de segurança E 3 grandes atualizações do sistema operacional Android Mais algumas fotos do aparelho Tem bastante borda na tela Um furo no topo para a câmera frontal É um aparelho ok É um leve upgrade do Nokia XR20 De fato O Nokia XR20 inclusive Ele é equipado com um processador Snapdragon 480 Plus 5G Muitos comentando negativamente sobre o desempenho do processador Mas ele é muito bom Eu testei rodar jogos tranquilamente Desempenho excepcional Claro que tem algumas limitações Principalmente na questão da limitação gráfica e gravações de vídeo Não consegue gravar vídeos também em 4K O Snapdragon 480 Plus Bom, o aparelho estará disponível nas cores Midnight Black e Pine Green A partir de 499 dólares no Reino Unido O lançamento real começará no início de junho Mas não há nenhuma palavra sobre a disponibilidade internacional por enquanto Então muito provavelmente esse aparelho não chegará no Brasil Quem sabe Assim como aconteceu com o Nokia XR20 Que eu recebi uma unidade de presente da Nokia Brasil Porque na verdade o aparelho não foi disponibilizado aqui no Brasil Porém a Nokia Brasil procurou alguns criadores de conteúdos Alguns fãs da Nokia Para presentear com o Nokia XR20 E eu tive o privilégio de receber uma unidade Eu trouxe aqui para vocês E grande parte dos meus seguidores ficaram doidos Para comprar a minha unidade E perguntando onde que podia comprar e tal Não tinha disponibilidade aqui no Brasil Na Europa é muito difícil da gente conseguir importar Porque os impostos para importação de produtos da Europa Fica muito alto Então não deu bom Fazer o que né Pelo menos a gente conhece esse novo modelo da Nokia Mas eu acho que ela deveria investir mais nesses aparelhos robustos Com construção militar Com certificação IP68 E tudo mais Isso chama mais atenção agora da galera A galera está querendo um celular mais resistente Que dure mais Enfim Eu vou ficando por aqui Forte abraço E até a próxima Tchau 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 Tchau